Oh, Lullaby City Farm As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram O dia todo As portas do celeiro abrem e fecham Abrem e fecham, abrem e fecham As portas do celeiro abrem e fecham O dia todo As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram O dia todo O sino do carneiro faz tim-tim-tim Tim-tim-tim, tim-tim-tim O sino do carneiro faz tim-tim-tim O dia todo As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram o dia todo O rabinho da plaquinha faz swish, 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 swish O rabinho da plaquinha faz swish, 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 o dia todo Mais um dia de sol na fazenda Lelobi Fazenda Lelobi, fazenda Lelobi A fazenda na cidade Lelobi Onde cresce a alegria Onde cresce a alegria Brincar lá fora é tão legal Mas tem uma coisa a se fazer bem no final As mãos sujamos, então pra comer Lavar as nossas mãos é nosso dever Vamos lavar as nossas mãos Só leva vinte segundos Abra a torneira Enxague as mãos E com sabão Não esqueça de esfregar Ha, ha, faça com as mãos Muitas bolhas de sabão Seque e verá As mãos brilhando, então Se for brincar com seu animal Devemos lembrar de algo legal Antes de tocar Boca, olhos ou nariz Nós vamos lavar Nossas mãos assim Abra a torneira Abra a torneira Enxague as mãos Enxague as mãos E com sabão E com sabão Não esqueça de esfregar Ha, ha, faça com as mãos Muitas bolhas de sabão Seque e verá E verá As mãos brilhando, então Legal Todos juntos Abra a torneira Abra a torneira Enxague as mãos Enxague as mãos E com sabão E com sabão Não esqueça de esfregar Ha, ha, faça com as mãos Muitas bolhas de sabão Seque e verá E verá As mãos brilhando, então Legal Zendalé, Loubi Onde cresce a alegria Não esqueça de secá-las com a toalha Tomando banho Dentro da banheira E o meu rosto Eu esfrego, esfrego, esfrego Esfrego, esfrego, esfrego Mais um pouquinho São muitas bolhas E assim fico limpinho Muitas bolhas Pó, pó, pó Muitas bolhas Pó, 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 pó Muitas bolhas Tomar um banho É muito legal Tomando banho Dentro da banheira E os meus braços Eu esfrego, esfrego, esfrego Esfrego, esfrego, esfrego Mais um pouquinho São muitas bolhas Enxendo devagarinho Muitas bolhas Pó, 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 pó Muitas bolhas Pó, 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 pó Muitas bolhas Tomar um banho É muito legal Tomando banho Dentro da banheira E as minhas pernas Eu esfrego, esfrego, esfrego Esfrego, esfrego, esfrego Esfrego até o fim Fazendo muitas bolhas Vou cantando bem assim Muitas bolhas Pó, pó, pó Muitas bolhas Pó, 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 pó Muitas bolhas Tomar um banho É muito legal Tomando banho Dentro da banheira E os meus pés Eu esfrego, esfrego, esfrego Esfrego, esfrego, esfrego Esfrego até o dedão Com muitas bolhas Vou cobrando todo o chão Muitas bolhas Pó, pó, pó Muitas bolhas Pó, 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 pó Muitas bolhas Tomar um banho É muito legal Muitas bolhas Pó, pó, pó Muitas bolhas Pó, 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 pó Muitas bolhas Na fazenda Lelobi Tchap, tchap, tchip, tchop Trabalhar em equipe Tchap, tchap, tchip, tchop Vamos ajudar Quando o trabalho aparecer Sozinho é mais difícil fazer Com amigos pode ser melhor E juntos o esforço é menor Trabalhe em equipe Faça, não hesite Juntos é mais fácil de trabalhar Depois da obrigação Depois da obrigação Vem a diversão E juntos um time Para sempre será Tchap, tchap, tchip, tchop Tchap, tchip, tchop Tchap, tchip, tchop Trabalhar em equipe Tchap, tchap, tchip, tchop Vamos ajudar! Trabalhe em equipe Faça, não hesite Juntos é mais fácil de trabalhar Depois da obrigação Vem a diversão E juntos um time Pra sempre será Tap, tap, tip, top Trabalhar em equipe Tap, tap, tip, top Vamos ajudar! Doces ou travessuras Doces ou travessuras Com fantasias Fantasias No Halloween Sou uma sereia Du, du, du Sou uma sereia Du, 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 du E eu amo travessuras Doces ou travessuras No Halloween Sou um esqueleto Du, du, du Sou um esqueleto Du, du, du E eu amo travessuras Doces ou travessuras No Halloween Sou um monstro Du, du, du Sou um monstro Du, du, du E eu amo travessuras Doces ou travessuras No Halloween Sou um fantasma Bu, 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 bu Sou um fantasma Bu, 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 bu E eu amo travessuras Doces ou travessuras No Halloween Sou um dinossauro Du, 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 du Sou um dinossauro Du, 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 du E eu amo travessuras A fazenda A fazenda Lelope Lelope Onde é assustador Onde é assustador No Halloween Doces ou travessuras Muitas frutas na fazenda É hora de colher Vamos juntos balançar Pra vermos qual vai ser Tem maçãs? Dá pra ver Não vejo a hora de comer E na colheita Temos que compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Maçã pra você Maçã para mim Vem balançar comigo assim E juntos vamos comer E uma laranja? Bem gostosa Parece ser tão deliciosa E na colheita Temos que compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Laranja pra você Laranja pra mim Muitas frutas na fazenda É hora de colher As bananas Cresceram bem E como macaquinho Eu vou comer também E na colheita Temos que compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Banana pra você Banana pra mim E balança comigo assim E balança comigo assim Pra vermos qual vai ser Olha, cerejas Bem docinhas Balance para comermos sim E na colheita Temos que compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Cereja pra você Cereja pra mim Compartilhar Com todos assim Na fazenda Lelobi Vamos repartir Frutas Frutas Com sorvete Com sorvete Vamos nos refrescar Numa tarde de sol Legal, vai! Frutas 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 Com sorvete Com sorvete Com uma fruta Um sabor vou criar Laranjinhas bem docinhas Misturando na casquinha Yum, yum, yum Legal, vai! Frutas Frutas Com sorvete Com sorvete Com uma fruta Um sabor vou criar Laranjinhas bem docinhas Misturando na batida Colocando na casquinha Yum, yum, yum Legal, vai! Frutas Frutas Com sorvete Com sorvete Com uma fruta Um sabor vou criar Bananjinhas bem docinhas Misturando na batida Colocando na casquinha Yum, yum, yum Legal, vai! Frutas Frutas Com sorvete Com sorvete Com uma fruta Um sabor vou criar Frutas eu vou misturar Com sorvete pra refrescar Lá fora está muito calor Lá fora está muito calor O sorvete O sorvete traz o frescor Cerejinha só faltou você Jogue aí pra ver qual vai ser Colocando na casquinha Yum, yum, yum Yum, yum, yum Yum, yum, yum Legal, vai! Frutas Frutas Com sorvete Com sorvete Vamos nos refrescar Numa tarde de sol Legal, vai! Frutas Frutas Com sorvete Com sorvete Com uma fruta Um sabor vou criar Na fazenda Lanovi Onde cresce a alegria Ler um livro é tão divertido Tem sempre um livro Para cada tipo Quando abrir um livro Você vai ver Uma história acontecer Adoro o Velho Oeste Cavalos e Calpões Vão sempre cavalgando Pelas terras além Quando abrir um livro Você vai ver Uma história acontecer Amo aventuras Dragões pelo céu Voando sempre alto Com suas asas Ao Léo Quando abrir um livro Você vai ver Uma história acontecer Amo livros Sobre espaço Poder desavoar Vamos todos juntos Um planeta desbravar Cinco Quatro Três Dois Um Decolar Abra outro livro E você vai ver Uma história acontecer Contos de fadas É o que eu amo ler E pela estrada fora Passarinhos posso ver Quando abrir um livro Você vai ver Uma história acontecer Muitos livros Vamos escolher Eu não posso esperar Até saber qual vamos ler Quando abrir um novo livro Você vai ver Na fazenda Lelo B Uma história acontecer A dança do pinguim A dança do pinguim Será que alguém já viu Um pinguim que sabe dançar Vem comigo assim Dançar como um pinguim Pinguins, vamos lá Nadadeira direita Nadadeira direita Remexe, vai Nadadeira direita Nadadeira direita Dançando sem parar Legal Essa é a dança Do pinguim Será que alguém já viu Um pinguim que sabe dançar Vem comigo assim Dançar como um pinguim Colocando mais uma nadadeira Nadadeira direita Nadadeira direita Nadadeira à esquerda Nadadeira à esquerda Comece com a direita A direita Agora à esquerda Essa é a dança Do pinguim Será que alguém já viu Um pinguim que sabe dançar Vem comigo assim Dançar como um pinguim Agora com os pés Nadadeira à direita Nadadeira à direita Nadadeira à esquerda Nadadeira à esquerda Pé direito Pé direito Pé esquerdo Pé esquerdo Pé esquerdo Essa é a dança Do pinguim Será que alguém já viu Um pinguim que sabe dançar Vem comigo assim Dançar como um pinguim Agora o passo final Nadadeira à direita Nadadeira à esquerda Pé direito Pé esquerdo Gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira Vem dançar como um pinguim Na fazenda na Lobby Os pinguins dançam Sim! Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Me machuquei pra valer Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói E fiquei triste só de ver Será que podem me ajudar? Mais uma vez eu vou tentar Olá, parceiro! Acidentes acontecem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Acidentes acontecem Tudo bem Logo, logo eu vou dançar Com você Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Me machuquei pra valer Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói E fiquei triste só de ver Será que podem me ajudar? Mais uma vez eu vou tentar Aqui, pequenina Acidentes acontecem Acidentes acontecem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Acidentes acontecem Tudo bem Logo, logo eu vou dançar Com você Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Me machuquei pra valer Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói E fiquei triste só de ver Será que podem me ajudar? Mais uma vez eu vou tentar Agora sim Acidentes acontecem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Acidentes acontecem Tudo bem Na fazenda Lelobi Onde cresce a alegria Chuva, chuva Vai embora Que eu quero brincar lá fora Eu quero sair agora Chuva, chuva Vai embora Chuva, chuva Fique aqui Ela quer se divertir Vamos todos nos molhar Na chuva vamos brincar Chuva, chuva Vai cair Muitas forças vão surgir Pablo quer pular e rir Chuva, chuva Vai cair Chuva, chuva Não vá não As plantinhas crescerão Sem sua água Todo o dia Não teremos alegria Chuva, chuva Chuva, chuva Fique aqui Na fazenda Lelobi Vamos todos nos molhar Na chuva vamos brincar Está com sono Está com sono Pequenina Pequenina Escove os dentes Escove os dentes Vá dormir Vá dormir Está com sono Está com sono Pequenina Pequenina Põe a seu pijama Muito aconchegante Vá dormir Vá dormir Põe a sua pijama Está com sono Está com sono Está com sono Pequenina 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 É hora da história Uma linda história Vá dormir Vá dormir Pequenina 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 Ninho Niwawa, niwawa, Iga niwawa, E eu na mei mau, E eu na ienjin, Ienjin buei ja. Na fazenda lalobi, Boa noite. Vem chegando o Natal, Lá, 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 lá. Alegria no quintal, Lá, 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 lá. Muitas luzes e cordões, Lá, 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 lá. Muito amor nos corações, Lá, 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 lá. Atravessando a neve, Com um cavalo a nos guiar. Correndo pelos campos, Sempre a gargalhar. Os filhos vão tocando, Trazendo brilho ao lugar. Que alegria é brincar, E também poder cantar. Oh, bate o sino, Pequenino, Por todo o caminho. Nós vamos nos divertir, Com o nosso cavalinho. Bate o sino, Pequenino, Por todo o caminho. Nós vamos nos divertir, Com o nosso cavalinho. Um lindo e feliz Natal. Um lindo e feliz Natal. Um lindo e feliz Natal. E um ano novo também. Pra sempre a sorrir. Com todos assim. Um lindo e feliz Natal. E um ano novo também. Na fazenda Lé Lumbi. Bate o sino, Pequenino, Bate bem assim. Lagartinha, lagartinha. Lagartinha, lagartinha. Onde está? A lagarta é minha amiga. Ela rasteja sobre a plantinha. Se alimentando sempre muito bem. E logo você vai crescer também. Oh não, oh não. Lagartinha, Onde está? Aonde foi parar? Lagartinha, lagartinha. Dentro do casulo ela está. Não se preocupe, logo haverá. É como uma casa onde vai viver. Pra que assim possa crescer. Ei, olha só, algo treme ali. Será que chegou a hora de sair? Lagartinha, lagartinha. A borboleta, borboleta. Mas olha só o que ela virou. Pra conseguir voar, lindas asas ganhou. Eu não sabia o que ia acontecer. A lagartinha só foi crescer. No céu a borboleta vai voar. E vai sonhar. Lagartinha, lagartinha. Borboleta. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. E os olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombros, joelho e pé, joelho e pé Crina, focinho, costas e cascos, costas e cascos Crina, focinho, costas e cascos, costas e cascos Pra lavar o cavalinho é só seguir assim Crina, focinho, costas e cascos, costas e cascos Focinho, patas, asas e cauda, bico e cauda Focinho, patas, asas e cauda, bico e cauda Mesmo se o ratinho começar a se agitar Focinho, patas, asas e cauda, bico e cauda Cabeça, focinho, asas e cascos, asas e cascos Focinho, patas, joelhos e cascos, joelhos e cascos Eu quase esqueci, então vamos repetir Cabeça, focinho, asas e cascos, asas e cascos Cabeça, ombros, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombros, joelho e pé, joelho e pé E os olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombros, joelho e pé, joelho e pé Pequenina, é hora de almoçar Vegetais são gostosos Nham, nham, nham Gosta de cenouras Não, não, não Não gosta de cenouras Não, não, não São dragante, trafinha e muito nutritiva Vegetais são bons, experimente e verá Gosta de cenouras Sim, sim, sim Gosta mesmo de cenouras Sim, sim, sim Gosta de repolho Não, não, não Não gosta de repolho Não, não, não São roxo, cragante e muito importante Vegetais são bons, no almoço são chocantes Gosta de repolho Sim, sim, sim Gosta mesmo de repolho Sim, sim, sim Pequenina, é hora de almoçar Vegetais são gostosos Nham, nham, nham Gosta de brócolis Não, não, não Não gosta de brócolis Não, não, não São verdes, gostosos e muito nutritivos Vegetais são bons, experimente e verá Gosta de brócolis Gosta de brócolis Sim, sim, sim Gosta mesmo de brócolis Sim, sim, sim Gosta de batatas Não, não, não Não gosta de batatas Não, não, não Não gosta sim, gostosa e muito nutritiva Vegetais são bons, experimente e verá Gosta de batatas Sim, sim, sim Gosta mesmo de batatas Sim, sim, sim Na fazenda Lelubi Onde cresce a alegria Dançando a sal salada Dançando a sal salada Dançando a sal salada Com vegetais Fazendo uma salada Todos vão saborear Uma salada com muitos vegetais Uma salada saudável vai ser E com os vegetais vou dançar pra valer Vamos lá! Hora do alface Eu vou colocar O repolho E o tomate E a salada viva está Dançando a sal salada Dançando a sal salada Fazendo uma salada Todos vão saborear Uma salada com muitos vegetais Milho Milho E cebolinha Olha que crocante Pepinos E pimentões É hora do lanche Cenouras Cenouras Batatas 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 Nabos Nabos Tomates 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 Dançando a sal salada Dançando a sal salada Uma salada Uma salada com muitos vegetais Uma salada melhor a seu dia Na fazenda Lelobi Onde cresce a alegria Dançando a sal salada Dançando a sal salada Dançando a sal salada Dançando a sal salada Fazendo uma salada Todos vão saborear Uma salada com muitos vegetais Yeah! Com muitos deliciosos vegetais Vamos celebrar as festas sim, celebrar as festas sim Está chegando o final do ano E com risadas e o amor aumentando Nossos amigos estão bem aqui Vamos dançar, cantar e nos divertir O melhor momento do ano Vamos celebrar as festas sim, celebrar as festas sim São muitas luzes e muita comida Pra dividir com toda a família É tempo de brincar e sorrir É tempo de cantar e se divertir O melhor momento do ano Vamos celebrar as festas sim, celebrar as festas sim Amenorar, a árvore decorar E lanternas do Diwali vou pendurar Vou festejar com amigos assim A festa não vai, não vai ter fim Vamos celebrar as festas sim, celebrar as festas sim Vamos celebrar as festas sim Celebrar as festas sim, celebrar as festas sim Juntos na fazenda Lélope Juntos na fazenda Lélope Feliz festas sim, celebrar as festas sim, celebrar as festas sim, celebrar as festas sim Doce e gentil É engraçado, você tem que ver E sabe sempre o que dizer Meu pai gosta tanto de comer Ele ama comer Papai, sabe cuidar Papai, e me guiar Papai, hoje eu canto assim Você é o melhor pra mim Me ensinou a pedalar Toda noite uma história ele vai contar Me sinto seguro quando me abraça Se de um papai você precisa Eu empresto o meu, ele vai adorar Comer o que restou do seu prato Papai, sabe cuidar Papai, e me guiar Papai, hoje eu canto assim Você é o melhor pra mim 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 Na fazenda Lelubi Hoje nós vamos assar Um bolo vão fazer Ingredientes vou precisar Quem sabe leite e ovos também Pule, pule como um coelho Pule, pule, pule Pule, pule, pule sem medo Pule, pule, pule Pule até você cansar Pule, pule E o bolo vai assar Pule, pule Legal Com uma grande cenoura E assim nós vamos assar Pulando até a cozinha Onde nós vamos cozinhar Pule, pule como um coelho Pule, pule, pule Pule, pule, pule sem medo Pule, pule, pule Pule até você cansar Pule, pule, pule Yeah E o bolo vai assar Pule, pule, pule Legal Leite, ovos e cenoura Cenouras Então diz qual vai ser Oh yeah Pulando igual coelho Um bolo eu vou fazer Amo bolo E quando estamos juntos Todos juntos Vamos até o fim Aham Agora todo mundo Pulando bem alto assim Pule, pule como um coelho Pule, pule, pule Pule, pule Pule, pule sem medo Pule, pule, pule Legal Pule até você cansar Pule, pule, pule Yeah Vem comigo Vamos pular Pule, pule, pule Legal Na Lelobe Vamos pular Pa, 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 pa É a ovelha La. Ovelha Ba, ba, pa, 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 ba É a ovelha La. A ovelha 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 Fofinha La. Tem buvada aí Sim, 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 tem um par que vai amar Coloque-as nas mãos e vão te aquecer Protegem bem do frio e assim não vão tremer Ovelha fofinha, muito agradecida Com luvas fofinhas vai aquecer a vida Pa, 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 é a ovelha bem fofinha Ovelha fofinha, tem um gorro aí Sim, 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 tem um bem fofinho aqui Coloque na cabeça, vai sempre te sentar Durante todo o inverno, até ele acabar Ovelha fofinha, muito obrigado Vai ficar quentinho com seu novo gorrinho Pa, 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 é a ovelha bem fofinha Ovelha fofinha, tem meias aí Sim, 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 um monte pra escolher assim Meias pra esquentar, meias pra aquecer Meias tão compridas e lindas de se ver Ovelha fofinha, você ajudou A todos aquecer, é o que eu amo fazer Agora bem quentinhos, no frio vamos sorrir Com todos os amigos na fazenda Leloby Pa, 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 é a ovelha bem fofinha Oi pessoal, hoje estou me sentindo um pouco ansiosa Mas tudo bem, minha avó me ensinou um jeito de acalmar a minha mente Cinco sentidos vamos experimentar E muito melhor vamos todos ficar Vamos juntos procurar Cinco coisas pra olhar Um, o sol Dois, o céu Três, uma árvore Quatro, uma borboleta E cinco, meu gato a caminhar Vem comigo por aí E quatro coisas vou sentir Um, o sol na minha pele Dois, a grama nos meus pés Três, o tronco da árvore Quatro, meu gato peludo Eu já me sinto melhor E você? Os ouvidos vou usar E três coisas escutar Um, bombinhas Pru, pru, pru Dois, a vovó assovia Três, meu gato a ronronar Vamos juntos continuar E duas coisas vão cheirar Um, uma flor Dois, um bolo bem fresquinho Falta um pra acabar Quem falta é o paladar Vamos provar Cinco sentidos Fujamos bem aqui E melhor nos sentimos Na fazenda Lé Lobby Mexer Vamos mexer 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 Vamos exercitar Vem todo mundo se mexer assim Mexe todo o corpo na batida assim Para aprender basta me seguir Todo movimento deve repetir E como uma abelha abre os braços assim Abelhinha, abelhinha Como se fossem asas mexe os braços assim Abelhinha, abelhinha Mexer Vamos mexer Mexer Vamos exercitar Um sapinho mexe as pernas assim Sapinho, sapinho Pule lá no alto até tocar o céu Sapinho, sapinho Mexer Vamos mexer Mexer Vamos exercitar Agora todos juntos com o pulo estelar Pulo estelar E como uma estrela nós vamos brilhar Pulo estelar Todas as crianças mandaram bem E ficaram fortes, posso ver também Agora todo mundo já aprendeu Vamos nos mexer, você e eu Na fazenda Lé Lobby Mexemos assim É hora de comer Na fazenda Lé Lobby Quem vai querer comer É só dizer Do seu jeito assim Me dá a cenoura? Por favor Aquela cenourinha está deliciosa sim Mexer a minha calda para agradecer Mexe, mexe, mexe É o que vou fazer Encher a minha calda para agradecer Muito obrigado É o que vou dizer É hora de comer Na fazenda Lé Lobby Quem vai querer comer É só dizer Do seu jeito assim Posso comer o pepino, por favor? Está delicioso, então verde sim Dance o limbo para agradecer Limbo, limbo, limbo É o que vou fazer Dance o limbo para agradecer Muito obrigado Muito obrigado É o que vou dizer É hora de comer Na fazenda Lé Lobby Quem vai querer comer É só dizer É só dizer Do seu jeito assim Me dá a maçã? Sim, sim, sim O que nós dizemos? Por favor Mexe o esqueleto para agradecer Mexe, mexe, mexe O que vou fazer? Por favor E obrigado Ter educação é fundamental Pra viver Oh, pequenina sementinha Na terra vai se aquecer Oh, pequenina sementinha Esperaremos crescer É tão pequena Só por enquanto Sorrindo nós Vamos cantando Oh, pequenina sementinha Esperaremos crescer Vai crescer Árvore Pequenina árvore Agora está grandinha Oh, pequenina árvore Antes era baixinha Tão verde e bela De se ver O sol quentinho Te faz crescer Oh, pequenina árvore Seus galhos são tão belos Seus galhos são tão belos Seus galhos são tão belos Vai crescer Árvore Ó pequenina árvore, tão grande verde se tornou Ó pequenina árvore, cresceu e nunca se curvou E pra você uma canção, tocar o céu é sua missão Ó pequenina árvore, seus galhos são tão belos Na fazenda, na fazenda, na fazenda Lelobi Quando eu estava no balanço, balançando sem descanso Um acidente aconteceu, então caí Muito triste eu fiquei, não parava de doer Então vovó apareceu pra me ajudar E disse Ah, 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 não precisa se preocupar Ah, 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 você vai ficar bem Ah, 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 eu sei vou ficar bem Ah, 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 ah Num patinete eu brincava, bem veloz eu patinava Um acidente aconteceu, então caí Muito triste eu fiquei, não parava de doer Minha irmã apareceu pra me ajudar E disse Ah, 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 ah Não precisa se preocupar Ah, 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 ah Você vai ficar bem Ah, 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 ah Eu sei, vou ficar bem Estava no escorregador Descia a todo vapor Um acidente aconteceu Então caí Muito triste eu fiquei Não parava de doer Os meus papais apareciam pra ajudar Disseram Ah, 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 ah Não precisa se preocupar Ah, 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 ah Você vai ficar bem Ah, ah, olha aqui Vou te ajudar na Lelobe Ah, 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 ah Então mais uma vez Vai ficar bem Vai ficar bem Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar pra valer Nós vamos limpar Nós vamos limpar todo o chão E os objetos vão virar uma canção O que você achou? O que você achou? Uma garrafa bem aqui Uma garrafa bem aqui A Sopre faz uma canção Uma canção Uma canção Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar pra valer O lixo vou tirar do chão E os objetos vão virar uma canção O que você achou? O que você achou? Uma vassoura bem aqui Uma vassoura bem aqui Esfregue e faça uma canção Uma canção Uma canção Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar pra valer É tão legal limpar o chão E os objetos vão virar uma canção O que você achou? O que você achou? Uma latinha bem aqui Uma latinha bem aqui Bata e faça uma canção Uma canção Uma canção Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar pra valer Nós limpamos todo dia Na fazenda Lelombi Onde cresce a alegria Esconde, 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 esconde Vou me esconder Cinco patinhos foram se esconder Pela fazenda brincam com você O que é aquilo ali? Um patinho no chapéu Achamos um? Então já sei! Faltam mais quatro! Esconde, 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 esconde Vou me esconder Quatro patinhos foram se esconder Pela fazenda brincam com você Eu acho que esconde Ali, entre os vegetais Achamos dois? Então já sei! Faltam mais três! Esconde, 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 esconde Vou me esconder Três patinhos foram se esconder Pela fazenda brincam com você Mas o que será que está acontecendo? Ali, um patinho no feno Achamos três? Então já sei! Faltam mais dois! Esconde, 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 esconde Vou me esconder Dois patinhos foram se esconder Pela fazenda brincam com você É fácil de achar, então! Um patinho no violão Achamos quatro? Então já sei que falta só mais um Esconde, 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 esconde Vou me esconder Um patinho foi se esconder Pela fazenda brincam com você Tem algo preso Nas flores ali Achamos o patinho aqui Os cinco patinhos conseguimos achar E juntos nós vamos sempre brincar Esconde, 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 esconde Vou me esconder Lelobi Lelobi Vamos esconder Oh doutor Me ajude Não me sinto bem O que devo fazer? Por favor Vem me ajudar Com você Nós podemos contar Minha cabeça Minha cabeça Está doendo É gripe que você está tendo Deite-se Pra descansar Se sentirá melhor Ao se levantar Obrigado, oh doutor Você me ajudou Estou tão quente Estou tão quente O que será? Venha comigo Para eu te ajudar Você precisa se hidratar Você precisa se hidratar Pra logo você melhorar Obrigado, oh doutor Você me ajudou Estou tossindo 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 E pra mim Na fazenda Lelobim Carteiro, Carteiro Venha nos visitar Carteiro, Carteiro O que tem pra nos dar Carteiro, Carteiro O que tem bem aí? Diga logo Que tem algo pra mim Ela, ela Sim, Carteiro Isso é pra você Obrigada, Carteiro Pode abrir Sim, Carteiro O que ganhou? Uma câmera legal Carteiro, Carteiro Venha nos visitar Carteiro, Carteiro O que tem pra nos dar? Rishi, Rishi Sim, Carteiro Isso é pra você Obrigado, Carteiro Pode abrir Sim, Carteiro O que ganhou? Uma bolinha Carteiro, Carteiro Venha nos visitar Carteiro, Carteiro O que tem pra nos dar? Carteiro, Carteiro O que tem bem aí? Chega logo Se tem algo pra mim Easy, Easy Sim, Carteiro Isso é pra você Obrigada, Carteiro Pode abrir Sim, Carteiro O que ganhou? Um bichinho Legal Carteiro, Carteiro Venha nos visitar Carteiro, Carteiro O que tem pra nos dar? Meio, Meio Sim, Carteiro O que você ganhou? Nada, Carteiro O que é isso? Sim, Carteiro Pode abrir Uma foto legal! Carteiro, Carteiro Tem presentes pelo ar Carteiro, Carteiro Sempre vai poder voltar Sabe onde estamos? Eu já sabia! Na fazenda Lembo Bee Onde cresce a alegria O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia, ia, ô E na fazenda Tinha uma vaquinha Ia, ia, ô Com o Mu aqui Com o Mu ali O Mu aqui O Mu ali Em todo lugar O Mu O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia, ia, ô O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia, ia, ô E na fazenda Tinha um cordeiro Ia, ia, ô Com o Mu aqui Com o Mu ali Um Mu aqui Um Mu ali Em todo lugar O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô E na fazenda tinha um patinho Ia, ia, ô Com um quá aqui, com um quá ali Um quá aqui, um quá ali Em todo lugar um quá O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô E na fazenda tinha um cavalo Ia, ia, ô Um relincho aqui, um relincho ali Relincho aqui, relincho ali Relincho em todo lugar O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô Na fazenda Leloubi Onde cresce a alegria Ei, você está triste? Hum, um pouquinho Espera aí Sei o que vai te animar Um tempo atrás triste eu fiquei Pois meu sorvete eu derrubei Então eu chorei pra valer Enquanto via derreter E o que eu fiz Você vai ver Eu imitei um porquinho Oink, oink, oink Pulei igual coelhinho Oink, oink, oink Eu gargalhei De montão Então cantei bem alto Essa tão linda canção Um tempo atrás eu me irritei Chutei a bola e o sapato também Eu não parava de chorar Na lama ele foi parar E o que eu fiz? Você vai ver Eu imitei um cavalo Que lincha Girei igual catapento Gira, gira, gira Eu gargalhei De montão Então cantei bem alto Essa tão linda canção Dance Break Um tempo atrás Pra baixo fiquei Minha florzinha Não queria crescer Chorei igual a um bebê Uau! Então pensei Que talvez Ah! Se eu sorri Vou conseguir Late igual um cãozinho Au, au, au Dancei como um macaquinho Uu, au, au Na fazenda eu lombi Eu ri de montão Então cantei bem alto Essa tão linda canção Yeah! Abelhinha Abelhinha Vaz, vaz Abelhinha Vamos nessa Todo mundo fazendo a dancinha Vai voar Bem alto sim A dança da abelhinha A dança da abelhinha Bate os braços Pra cima e pra baixo Voando como a abelhinha Eu me aço Buzz, buzz Abelhinha A dança da abelhinha 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 Buzz, buzz Abelhinha Vamos nessa Todo mundo fazendo a dancinha Vai voar bem alto sim Vai voar bem alto sim A dança da abelhinha A dança da abelhinha Mexa seu bumbum Lado a lado Quanto pólen será que eu acho Buzz, buzz Abelhinha A dança da abelhinha 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 Buzz, buzz Abelhinha Vamos nessa Todo mundo fazendo a dancinha Vai voar bem alto sim A dança da abelhinha Pule bem alto Lá no céu Aterrissando num favo de mel Buzz, buzz Abelhinha A dança da abelhinha Bata os braços Pra cima e pra baixo Bata, bata, bata Pra cima e pra baixo Mexa o seu bumbum Lado a lado Mexe, mexe, mexe Lado a lado Pule, pule, pule Bem alto sim Pule, pule, pule Bem alto sim Quebra, requebra Quebra, requebra Buzz, buzz, buzz Até o céu Abelhinha Lelobi 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 É o dia da terra Na fazenda Lelobi Vamos mostrar três ações Que podem ajudar a cuidar da terra Todos os dias Vou limpar o meu jardim O lixo não faz bem pra mim Pegue todo o lixo do chão Colete Colete E jogue na lixeira Jogue na lixeira Restos de vegetais Vão me oferecer Nutrientes em compostas E as plantas vão crescer E juntos no dia da terra O mundo Vamos melhorar Do que antes será É o nosso lar Então vamos juntos Sempre cuidar É o dia da terra Dia da terra Vamos cuidar Pra sempre melhorar Dia da terra Nosso planeta Nós vamos pintar Reciclagem A garrafa de vidro Vai sempre na lixeira verde O papel Vai na azul Não descarte de qualquer jeito O papelão Entra nessa também Agora você sabe Como fazer Cantando a canção Com o coração E juntos no dia da terra O mundo Vamos melhorar Do que antes será É o nosso lar Então vamos juntos Sempre cuidar É o dia da terra É o dia da terra Dia da terra Juntos na fazenda É o dia da lelobir Dia da terra O planeta terra Vai sorrir Vamos caçar os ovos Vamos caçar os ovos Enchendo o cestinho Enchendo o cestinho Eles estão bem escondidos E ali na grama Um ovo azul na grama Rasteja Vamos caçar os ovos Vamos caçar os ovos Caçar na lelobir Caçar na lelobir Ei! O que tem aí embaixo? Um ovo no chapéu Debaixo do chapéu Uou, uou, uou Vamos caçar os ovos Vamos caçar os ovos Enchendo o cestinho Enchendo o cestinho Deve ter alguns no celeiro Eu acho que estou vendo Um ovo entre o feno Swish, swish, swish Vamos caçar os ovos Vamos caçar os ovos Enchendo o cestinho Enchendo o cestinho Ei! Dê uma olhada nisso Achou que vai quebrar E vai mesmo quebrar Creque, creque, creque Que surpresa linda Uma tartarugazinha Uou, uou, uou Caçamos todos os ovos Caçamos todos os ovos Na fazenda lelobir Fazenda lelobir Que bom que adorou A caça terminou Ovos, ovos, ovos Vamos mostrar Para as nossas mamães Quanto amor Temos para dar Como um cartão Eu posso demonstrar Como é gostoso Poder te amar Mamãezinha Mamãezinha Te amo tanto É pra você Que hoje eu canto Muito amor É o que eu te desejo Tenho um feliz dia Das mamães Feliz dia das mamães E não importa A sua ação Pra dizer Te amo De montão Pode colher flores Ao seu redor E então dizer Que ela é a melhor Mamãezinha Te amo tanto É pra você Que hoje eu canto Muito amor É o que eu te desejo Tenho um feliz dia Das mamães Não importa qual família Cada um tem pra si Eu me sinto amada Com a minha família Lelobir Mamãezinha Te amo tanto É pra você Que hoje eu canto Muito amor É o que eu te desejo Tenho um feliz dia Das mamães Aqui na fazenda Nós vamos mostrar A todas as mães Que amamos sem parar Feliz dia das mamães É Halloween É Halloween É Halloween Noite assustadora Noite assustadora O que tem ali O que tem ali Lá no ar Aquilo é um monstro Sim, sim, sim As presas de um vampiro Aquilo é um monstro Não, não, não Não é um monstro Não, não, não Então não tenho medo, não O que eu vejo O que eu vejo No Halloween Aquilo é um monstro Sim, sim, sim Um fantasma flutuando no ar Aquilo é um monstro Não, não, não Não é um monstro Não, não, não Então não tenho medo, não Terra Halloween Terra Halloween Noite assustadora Noite assustadora O que tem ali O que tem ali Lá no ar Aquilo é um monstro Sim, sim, sim Um cientista louco E um zumbi Aquilo é um monstro Não, não, não Não é um monstro Não, não, não Então não tenho medo, não Na fazenda Lé Lobby Onde é assustador Um, dois, três, quatro, cinco Cinco patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Um, dois, três, quatro Quatro patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Um, dois, três Três patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Um, dois, dois patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Quá, quá, quá Mas só um patinho voltou de lá Um, um patinho foi nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Quá, quá, quá Mas nenhum patinho voltou de lá A mamãe triste foi nadar Além da fazenda para procurar A mamãe chamou Quá, 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 quá Quá, quá, quá E todos os patinhos voltaram de lá Mais um dia de sol na fazenda Lelobi Fazenda Lelobi Fazenda Lelobi Todo mundo canta e sorri Junto com os patinhos Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Temos sempre que beber Água fresca pra valer Muito refrescante Beba água todo instante Beba, beba água Beba, beba água Vamos refrescar A sede vou matar Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Jogue água para cima Cante sem perder a rima Jogue, jogue água Jogue, jogue água Jogue, jogue água Vamos refrescar A sede vou matar Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Espirre água pelo chão E as plantas crescerão E as plantas crescerão Pule bem nas poças sim No calor vamos dar um fim Pule bem na água Pule bem na água Vamos refrescar A sede vou matar Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Com a água vou brincar Juntos vamos celebrar Beba algo bem gelado Gelo para todo lado Beba, beba água Beba, beba água Beba água Onde for Na fazenda Lelo e Adeus calor Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Ei, ei, ei De bike hoje eu vou andar De bike eu vou andar Vou limpar para então brilhar Enche os pneus E dê um trato Com cada vento vai ficar um barato Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Ei, ei, ei De bike hoje eu vou andar Minha bike tem um sino animal E quando eu toco é alto astral E me protege até o fim Pois quando toco todos olham pra mim Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Ei, ei, ei De bike hoje eu vou andar E suas rodas vão girar E a corrida eu vou ganhar As rodas do ônibus a girar E quase me fazem voar Enquanto ao que dão Me dão a direção Enquanto aos pedais Fazem girar Ajuda ao mundo Preservar Pois não usa combustível pra funcionar Pra que combustível quando se tem pernas? Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Ei, ei, ei De bike hoje eu vou andar E pela fazenda eu vou pedalar Mais veloz vou acelerar Ei, ei, ei De bike hoje eu vou andar Ah, ei, ei, ei Vamos tornar o mundo um bom lugar Diversão, na-na-na, diversão, na-na-na Hoje todos nós vamos sorrir Diversão, na-na-na, diversão, na-na-na Hoje todos nós vamos sorrir Um bom lugar, muito feliz Vamos tornar o mundo um bom lugar Um bom lugar, muito feliz Vamos tornar o mundo um bom lugar Vou pular, na-na-na, vou pular, na-na-na Nas estrelas hoje eu vou chegar Vou pular, na-na-na, vou pular, na-na-na Nas estrelas hoje eu vou chegar Um bom lugar, muito feliz Vamos tornar o mundo um bom lugar Um bom lugar, muito feliz Vamos tornar o mundo um bom lugar Repartir, na-na-na, repartir, na-na-na Dê carinho e amor a alguém Repartir, na-na-na, repartir, na-na-na Dê carinho e amor a alguém Na-la-lobi Na-la-lobi Nós sempre vamos cantar e sorrir Todo dia Na-la-lobi Onde sempre cresce a alegria Quem quer pintar? Vamos pintar Quem ama pintar? Amamos pintar São muitas cores pra escolher, me diz agora qual vai ser Vermelho Como uma maçã, um grande caminhão de bombeiro Azul Essa cor me fascina, como a água do oceano ou a água da piscina Faça a mistura pra ver no que dá Roxo Roxo? Aham Agora bora rimar Quem quer pintar? Vamos pintar Quem ama pintar? Amamos pintar Amarelo? Um ônibus bem grandão Ou talvez, quem sabe, um limão Vermelho De novo como uma maçã ou um grande caminhão de bombeiro Faça a mistura pra ver no que dá Laranja Laranja? Aham Agora bora rimar Quem quer pintar? Vamos pintar Quem ama pintar? Amamos pintar São muitas cores pra escolher, me diz agora qual vai ser Verde Como um sapo que vive pulando Ou uma tartaruga no chão caminhando Branco Como as séculas de um piano Preto Outras séculas eu vou tocando Agora pare Vou misturar Com todas essas cores, algo novo eu vou criar Bronco e vermelho Bronco e vermelho É o rosa aparecendo Rosa aparecendo Azul e amarelo Azul e amarelo Temos o verde tão belo Tão belo Misture essas cores para achar o tom Para achar um certo tom O que apareceu? O que apareceu? O marrom Eu disse quem quer pintar? Vamos pintar Quem ama pintar? Amamos pintar Usamos muitas cores aqui Cores na fazenda Lelobie Vai crescer Vai crescer Tudo vai crescer Vai crescer Vai crescer Vamos crescendo Na primavera Vamos plantar E um ovinho Vai estalar Com o tempo Tudo vai crescer É divertido Você vai ver Vai crescer Vai crescer Vai crescer Vai crescer Todo mundo vai crescer Vai crescer E a cada E a cada Estação Estação Cantaremos a nossa canção Vai crescer No verão a planta vai crescer E bem mais alto você vai ser O sapato vai poder usar E aquele ovinho Um pintinho vai virar Vai crescer Vai crescer Tudo vai crescer No outono Maior estará E aquele sapato Não vai conseguir usar Tudo tá crescendo Mas isso é bom Vai crescer Vai crescer Tudo vai crescer Já no inverno Enorme estará O tempo vai passando E gigante vai ficar E novos sapatos Você vai ter Adoro poder Crescer com você Vai crescer Vai crescer Vai crescer Vai crescer Todo mundo vai crescer Vai crescer E a cada E a cada Estação Estação Cantaremos a nossa canção Vai crescer Para ter um dia melhor Saiba a canção Toda de cor Escovar os dentes Ou lavar as mãos Ser saudável É a solução Para ficar limpinho Repita sim Para se sentir bem Saudável você deve ser Só assim pra sorrir Na fazenda Para louco Incrível você vai ver Escolher boas comidas Pra comer Vegetais e frutas vão Garantir pra você Boas refeições Super forte estará Vamos cantar Para se sentir bem Saudável você deve ser Só assim pra sorrir Na fazenda Lé Lobi Pra sentir-se bem feliz Basta exercitar Seu corpo assim Você pode dançar Remexendo bem Você pode correr Ou pular também Agora aprendeu a valiosa lição Juntos vamos cantar Essa canção Para se sentir bem Saudável você deve ser Só assim pra sorrir Na fazenda Lé Lobi Na fazenda Lé Lobi Vocês estão prontos Para a dança Do esqueleto? Clique-clique na batida Clique-clique Vamos nos mexer Um, dois, três Buu! Dança pra esquerda Dança pra direita Mexe, mexe Lado a lado Dobre os joelhos Todo mundo parado Bari A dança do esqueleto Lé Lobi Clique-clique na batida Clique-clique Vamos nos mexer Um, dois, três Buu! Dança pra esquerda Dança pra direita Mexe, mexe Lado a lado Dobre os joelhos Todo mundo parado Bari A dança do esqueleto Lé Lobi Tocando os ossos Como um xilofone E mexe, mexe, mexe Com a lua cheia Pulando bem alto Agache bem baixinho Mais uma vez Vamos tocar os ossinhos Dança pra esquerda Dança pra direita Mexe, mexe Lado a lado Dobre os joelhos Todo mundo parado Bari A dança do esqueleto Na fazenda Lé Lobi Onde é assustado Lé Lobi Vá dormir Lé Lobi Vá dormir Hora de irmos dormir Depois de brincarmos O dia inteiro Vamos descansar Lá no celeiro Com cobertores Leite quentinho Vamos ficar bem sossegadinhos Lé Lobi Vá dormir Lé Lobi Vá dormir Hora de irmos dormir Vem com soninho Olhos a fechar Cantando a nossa canção de minar Hora das luzes desligar Durma quietinho ao brilho estrelar Lé Lobi Vá dormir Lé Lobi Vá dormir Vá dormir Hora de irmos dormir Todos estão juntinhos dormindo Resta só um querendo um carinho Nesse lugar a paz vem sorrir Na fazenda Na fazenda dormem tranquilos Lé Lobi Vá dormir Lé Lobi Vá dormir Lé Lobi Hora de irmos dormir As rodas do ônibus giram As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram O dia todo As portas do ônibus abrem e fecham, o dia todo Abrem, fecham, abrem e fecham As portas abrem e fecham Os vegetais são muito gostosos Muito gostosos, muito gostosos Os vegetais são muito gostosos Deliciosos Yum, 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 yum Todas as frutas estão docinhas Bem docinhas, bem docinhas Todas as frutas estão docinhas Prove uma doce, 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 doce As frutas estão docinhas O leite está bem geladinho Bem fresquinho, geladinho O leite está bem geladinho Tome um gole Fresco, gelado Fresco e gelado O leite está fresquinho As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus giram, giram O dia todo Giram, 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 giram Na fazenda lé lé loupi As rodas giram, giram Vamos celebrar o ano novo chinês Com alegria e diversão Na mesa tem comida de montão Bolinhos, rolinhos E também macarrão Feliz ano novo Feliz ano novo Com muita emoção e amor no coração Vamos celebrar o ano novo chinês Com rei fachói A cor vermelha traz sorte a vocês São doze animais no horóscopo chinês Cabras, cavalos, cobras, dragões, coelhos, tigres e ratos Feliz ano novo Feliz ano novo Com muita emoção e amor no coração Com muita música vamos dançar E muitos fogos vão soltar A festa acabou de começar Juntos nós vamos celebrar Feliz ano novo Com fachói Feliz ano novo Com muita emoção e amor no coração Feliz ano novo E aí Yoga Eu vou mostrar Como fazer yoga Inspir Expir Hora de alongar Tente a pose do cachorro Tente a pose do cachorro De joelhos assim Levante o quadril E fique aí Yoga Yoga Inspir 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 Vem fazer o guerreiro três Levante a perna Dobre o quadril Estique os braços bem assim E pelo céu eu vou voar Yoga Yoga Inspir 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 É a vez da porboleta Segure os pés Dopre os joelhos Se endirete E respire Suas pernas são as asas da porboleta Yoga Yoga Inspir 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 Pronto Relaxe Na fazenda Namaste 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 Um Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três ônibus, quatro, cinco, seis ônibus, sete, oito, nove ônibus, dez ônibus Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três ônibus, quatro, cinco, seis ônibus, sete, oito, nove ônibus, dez ônibus Vem chegando o Natal Lá, 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 lá Alegria no quintal Lá, 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 lá Muitas luzes e cordões Lá, 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 lá Muito amor nos corações Lá, 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 lá Atravessando a neve Com um cavalo a nos guiar Correndo pelos campos Sempre a gargalhar Os filhos vão tocando Trazendo brilho ao lugar Que alegria é brincar E também poder cantar Oh, bate o sino Pequenino Por todo o caminho Nós vamos nos divertir Com o nosso cavalinho Bate o sino Pequenino Por todo o caminho Nós vamos nos divertir Com o nosso cavalinho Um lindo e feliz Natal 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 E um ano novo também Pra sempre a sorrir Com todos assim Com todos assim Um lindo e feliz Natal Um lindo e feliz Natal Um lindo e feliz Natal Um ano novo também Na fazenda Lelowin Bate o sino pequenino Bate bem assim Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar pra valer Nós vamos limpar todo o chão E os objetos vão virar uma canção O que você achou? O que você achou? Uma garrafa bem aqui Uma garrafa bem aqui Assopra e faça uma canção Uma canção, uma canção Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar pra valer O lixo vou tirar do chão E os objetos vão virar uma canção O que você achou? O que você achou? Uma vassoura bem aqui Uma vassoura bem aqui Esfregue e faça uma canção Esfregue e faça uma canção Uma canção, uma canção Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar pra valer É tão legal limpar o chão E os objetos vão virar uma canção E os objetos vão virar uma canção O que você achou? O que você achou? Uma latinha bem aqui Uma latinha bem aqui Bata e faça uma canção Uma canção, uma canção Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar pra valer Nós limpamos todo dia Na fazenda Lelombi Onde cresce a alegria Quem quer pintar? Vamos pintar Quem ama pintar? Amamos pintar São muitas cores pra escolher Me diz agora qual vai ser Vermelho Como uma maçã Um grande caminhão de bombeiro Azul Essa cor me fascina Como a água do oceano Ou a água da piscina Yeah Faça a mistura Pra ver no que dá Roxo Roxo? Aham Agora bora rimar Quem quer pintar? Vamos pintar Quem ama pintar? Amamos pintar Amarelo Um ônibus bem grandão Ou talvez, quem sabe, um limão Vermelho De novo como uma maçã Ou um grande caminhão de bombeiro Faça a mistura Pra ver no que dá Laranja Laranja? Aham Aham Agora bora rimar Quem quer pintar? Vamos pintar Quem ama pintar? Amamos pintar São muitas cores pra escolher Me diz agora qual vai ser Verde Como um sapo que vive pulando Ou uma tartaruga no chão caminhando Branco Como as teclas de um piano Preto Outras teclas eu vou tocando Agora pare Vou misturar Com todas essas cores Algo novo eu vou criar Branco e vermelho Branco e vermelho É o rosa parecendo Rosa parecendo Azul e amarelo Azul e amarelo Temos o verde tão belo Tão belo Misture essas cores Para achar o tom Para achar um certo tom O que apareceu? O que apareceu? O marrom Eu disse quem quer pintar? Vamos pintar Quem ama pintar? Amamos pintar Usamos muitas cores aqui Cores na fazenda Lelobri Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Ei, ei, ei De bike hoje eu vou andar De bike eu vou andar Vou limpar para então brilhar Enche os pneus E dê um trato Com cada ventos vai ficar um barato Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Ei, ei, ei De bike hoje eu vou andar Minha bike tem um sino animal E quando eu toco é alto astral E me protege até o fim Pois quando toco todos olham pra mim Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Ei, ei, ei De bike hoje eu vou andar E suas rodas vão girar E a corrida eu vou ganhar As rodas do ônibus a girar E quase me fazem voar Enquanto ao que dão Me dão a direção Enquanto aos pedais Fazem girar Ajuda o mundo a preservar Pois não usa combustível pra funcionar Pra que combustível quando se tem pernas Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Ei, ei, ei De bike hoje eu vou andar E pela fazenda eu vou pedalar Mais veloz vou acelerar Ei, ei, ei De bike hoje eu vou andar Na fazenda lé As rodas giram, giram As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham Abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham O dia todo Abrem e fecham Abrem e fecham Abrem e fecham As portas abrem e fecham Yeah Os vegetais são muito gostosos Muito gostosos Muito gostosos Os vegetais são muito gostosos Deliciosos Yum, yum Yum, yum, yum Todas as frutas estão docinhas Bem docinhas Bem docinhas Todas as frutas estão docinhas Prove uma Doce, doce Doce, doce, doce As frutas estão docinhas O leite está bem geladinho Bem fresquinho Geladinho O leite está bem geladinho Torre um gole Fresco, gelado Fresco e gelado O leite está fresquinho As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus giram, giram O dia todo Giram, giram Giram, giram Na fazenda Lelope As rodas giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus giram, giram O dia todo As rodas do ônibus giram, giram O dia todo As rodas do ônibus giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram O dia todo O sino do time 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 do Faz swish, 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 swish Rabinho da maquinha faz swish, 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 o dia todo Mais um dia de sol na fazenda Leloby Fazenda Leloby, fazenda Leloby A fazenda na cidade Leloby Onde cresce a alegria Onde cresce a alegria Vamos caçar os ovos Vamos caçar os ovos Enchendo o cestinho Enchendo o cestinho Eles estão bem escondidos E ali na grama, um ovo azul na grama Rasteja Vamos caçar os ovos Vamos caçar os ovos Caçar na Leloby Caçar na Leloby Ei! O que tem aí embaixo? Um ovo no chapéu Debaixo do chapéu Uou, ó, 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 ó tagarela Vamos caçar os ovos Vamos caçar os ovos Enchendo o cestinho Enchendo o cestinho Deve ter alguns no celeiro Eu acho que estou vendo um ovo entre o feno Swish, swish, swish Vamos caçar os ovos Vamos caçar os ovos Enchendo o cestinho Enchendo o cestinho Ei, dê uma olhada nisso Achou que vai quebrar E vai mesmo quebrar Creque, creque, creque Que surpresa linda Uma tartarugazinha Uou, uou, uou Caçamos todos os ovos Caçamos todos os ovos Na fazenda Lelobi Fazenda Lelobi Que bom que adorou A caça terminou Ovos, ovos, ovos Pra ter um dia melhor Saiba a canção Toda de cor Escovar os dentes Ou lavar as mãos Ser saudável É a solução Pra ficar limpinho Repita sim Para se sentir bem Saudável você deve ser Só assim pra sorrir Na fazenda Lelobi Incrível você vai ver Escolher boas comidas pra comer Vegetais e frutas vão Garantir pra você Boas refeições Super forte estará Vamos cantar Para se sentir bem Saudável você deve ser Só assim pra sorrir Na fazenda Lelobi Pra sentir-se bem feliz Basta exercitar seu corpo assim Você pode dançar Remexendo bem Você pode correr Ou pular também Agora aprendeu a valiosa lição Juntos vamos cantar Essa canção Para se sentir bem Saudável você deve ser Só assim pra sorrir Na fazenda Lelobi Na fazenda Lelobi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Onibus Sete Oito Nove Dez Um Dois Seis Onibus Quatro Cinco Seis Onibus Sete Oito Nove Onibus Dez Onibus Onibus Um Oito, nove, dez Um, dois, três ônibus Quatro, cinco, seis ônibus Sete, oito, nove ônibus Dez ônibus É hora de comer Na fazenda Lelobi Quem vai querer comer É só dizer do seu jeito assim Me dá a cenoura? Por favor! Aquela cenourinha está deliciosa sim Mexer a minha cauda para agradecer Mexe, mexe, mexe é o que vou fazer Mexer a minha cauda para agradecer Muito obrigado é o que vou dizer É hora de comer Na fazenda Lelobi Quem vai querer comer É só dizer do seu jeito assim Posso comer o pepino, por favor? Está delicioso, então verde sim Dance o limbo para agradecer Limbo, limbo, limbo é o que vou fazer Dance o limbo para agradecer Muito obrigado é o que vou dizer É hora de comer É hora de comer Na fazenda Lelobi Quem vai querer comer É só dizer do seu jeito assim Me dá a maçã? Sim, sim, sim! O que nós dizemos? Por favor! Mexe um esqueleto para agradecer Mexe, mexe, mexe é o que vou fazer Por favor e obrigado Ter educação é fundamental para viver V 알아 glowing Veja hoje Gastedoes Se inscreva no canal Um time grief Serias Como É E